Bom dia, Mauro. Uma satisfação estar aqui com você, com a Ana, com a Rebeca, com o querido Jefferson Miola, que estava nos deixando agora. Ótima semana para nós. Quantos anos tem outras palavras, Antônio? Está fazendo 14 agora. 14, eu falei mais de 10, é isso aí, 14 anos. 2010, começamos. Você publicou na semana passada... Deixa eu ver aqui, foi dia 11. Quarta-feira. Quarta-feira. Esse artigo, um longo artigo, teve grande impacto aí na esquerda sobre esse desejo da equipe econômica de acabar com os pisos da saúde e educação. Queria que você dialogasse com a gente, apresentasse para nós o que foi esse seu estudo, adiantando já que eu tenho todas as tabelas que você pôs lá, eu já coloquei aqui, é só você pedir, vou pôr na tela, tá? Olha, o estudo trata de um aspecto muito preocupante da falta de investimentos públicos no Brasil sob o governo Lula. Nós vivemos, desde que foi adotado pelo Congresso Nacional, o chamado novo arcabouço fiscal, uma situação de redução, é redução mesmo a palavra, dos investimentos públicos em relação à arrecadação do Estado. Nós estamos vivendo isso em praticamente todas as áreas. Na semana passada foram anunciados cortes no farmácia popular, cortes nas bolsas de estudo. Os professores e funcionários das universidades federais e dos institutos federais estão ameaçando irem à greve essa semana porque o governo quer dar reajuste zero. Mas faltam recursos, principalmente, para transformar as condições de vida da população. O investimento público é a coisa mais essencial para isso. É essencial para ter, por exemplo, um SUS de melhor qualidade, para resolver os gargalos da saúde pública, para permitir que a população não seja obrigada, a classe média não seja obrigada a recorrer aos planos de saúde e os 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS tenham um serviço de melhor qualidade. O SUS é uma maravilha, é uma conquista civilizatória brasileira, mas ele é subfinanciado desde que foi instituído. O projeto dele é um projeto muito mais amplo. É preciso que as pessoas, principalmente da periferia, que têm filhos, possam ter escolas em tempo integral. É preciso que a gente melhore a infraestrutura das nossas cidades. É preciso ter redes de transporte público decente. É preciso ter urbanização nas periferias. Tudo isso requer investimento público e pode mudar a face do país. Isso pode mudar porque são coisas que transformam a vida. E pode mudar porque, ao realizar esses serviços, o Estado pode ser um empregador que garanta trabalho digno e que influencia, ao garantir trabalho digno, o conjunto do mercado de trabalho. Você imagina um objetivo que o Brasil precisa ter, universalizar o saneamento básico. Tem cerca de 25% da população que ainda não tem água corrente. Tem cerca de 50% da população que não tem rede de esgoto. Universalizar isso é algo indispensável no país. Você imagina quantos empregos podem ser garantidos, desde o peão de obra, até o engenheiro sanitário, até o engenheiro de obra, até o ambientalista, para executar essa tarefa. Milhares de empregos, dezenas, centenas de milhares de empregos. E nós temos muitas outras tarefas. E se o Estado oferecer ocupações dignas para essas pessoas, ele influencia no mercado de trabalho. Porque ele evita que as pessoas sejam obrigadas a dirigir um Uber 16 horas por dia, ou sair pedalando uma bicicleta 14 horas por dia para ganhar um salário de merreca. Porque não tem outro hoje. Bem, a matéria trata especificamente de um ponto agudo desse problema de falta de recursos, falta de investimento público. É o risco que estão correndo duas conquistas históricas de décadas, que são os pisos mínimos, chamados pisos constitucionais. Uma parcela mínima da receita de impostos que a União é obrigada pela Constituição a aplicar em saúde e em educação. Um é 15%, outro é 18%. O que acontece é, não é uma proposta ainda do governo, mas o Ministério da Fazenda, por meio de seus assessores, inclusive de uma entrevista de um ano atrás que a gente recuperou na matéria do ministro Fernando Haddad, e de estudos que estão sendo ventilados na imprensa por técnicos do Tesouro Nacional. Então, não é uma proposta, mas é um conjunto de sinalizações de que o Ministério da Fazenda pretende propor o fim desses mínimos constitucionais. A matéria mostra isso. Qual é o cenário que está levando o governo a propor isso, e por que essa proposta é uma solução falsa para o problema? O cenário é o seguinte. Saúde e educação são parte, vou falar que são essa aqui, são parte de um todo maior, que são as despesas da União. As despesas da União estão aqui nessa mão, nessa mão superior aqui, elas estão restritas pelo arcabouço fiscal. Depois eu posso explicar quais são as travas que o arcabouço fiscal impõe. Mas saúde e educação, não, porque elas são regidas pela Constituição. Então, elas sobem de acordo com a receita. Quanto mais a receita do Estado vai aumentando, assim elas vão subindo. E a outra está presa aqui pelo arcabouço fiscal. Cresce, mas cresce muito menos. Essa mão aqui de dentro, que é parte da mão maior, ela vai ocupando todos os espaços da despesa pública. Qual que é a saída correta? Acabar com as trancas. O Brasil é um país que precisa investir muito mais. Não só em saúde, em educação, mas em transportes, em previdência pública, em indústria. Temos que executar a nova indústria Brasil, em transição agroecológica. Então, a saída é acabar com essas três trancas, para vocês terem uma ideia. Hoje, mesmo que haja uma grande reforma tributária e a arrecadação do Estado aumente 40%, 30%, 20%, é possível fazer isso. Mas o gasto público, por uma das trancas do arcabouço fiscal, só pode subir 2,5% no máximo. É entre 0,6% e 2,5% ao ano. Não adianta hoje nós fazermos uma reforma tributária que isso não vai impactar em melhora do gasto público. A saída qual que é, portanto? É rever essas trancas. Fazer um orçamento público que leve em conta a necessidade de transformar um país. A necessidade de garantir melhores condições de vida. É o Estado que precisa mostrar que ele é capaz de aliviar as dores da desigualdade brasileira. Isso se faz com serviços públicos, isso se faz com infraestrutura. O Ministério da Fazenda, ao invés de resolver esse problema, ele quer murchar essa bola aqui da educação e da saúde, acabando com os pisos constitucionais, ou seja, com a conquista histórica que obriga a União a aplicar 15% da receita geral na saúde e 18% da receita de impostos na educação. Isso é um momento marcante no governo. E a matéria sugere que é preciso evitar isso. É preciso evitar não só porque seria a perda de uma conquista histórica, mas porque é evidente cada vez mais que esse governo está precisando de um choque de realidade. Eu acho que a maior parte dos ouvintes do teu programa e da fórum, assim como nós, apoia o governo Lula. Se esperançou com os discursos que o Lula fez ao tomar posse e nas reuniões do governo de transição. O Lula falava em reconstruir o Brasil em novas bases, superando, em especial, a desigualdade. Mas depois, a restrição ao orçamento público, que não estava discutida no programa do Lula e que caiu meio de paraquedas, meio não, caiu totalmente de paraquedas, logo no início do governo, foi aprovada meio do susto, as pessoas estavam entusiasmadas, com razão ainda, com a vitória sobre o neofascismo, e aquilo passou mais ou menos batido, sem debate amplo. Agora, isso está ficando claro, está ficando claro que isso restringe a possibilidade do governo Lula avançar. Se é aplicada a uma medida como essa, ela vai ferir, vai chocar, inclusive, uma das bases essenciais do governo Lula, da esquerda, que são os movimentos da saúde e da educação. Da saúde, não precisa dizer, mas também o movimento estudantil, os movimentos dos professores. Fala, desculpa. Você publicou uma tabela aqui, da o governo, não é uma tabela feita por nenhum estudioso, é a tabela do governo, explica essa tabela, que é o governo dizendo quanto é que a saúde e a educação vão perder quando desconstitucionalizar. Só que antes de você falar sobre a tabela, você fez uma observação lá. Este gráfico, olha aqui, fonte tesouro nacional. O gráfico foi apresentado na publicação original com o título hermético. Espaço adicional em demais discricionárias em cenários alternativos de evolução dos gastos mínimos em saúde e educação a partir do 2025. Alguém entendeu o que isso significa? É a lógica... O pessoal quer esconder, eles querem esconder, o que significa esse título aqui que o Antônio deu, quanto a saúde e a educação podem perder em bilhões das suas verbas a partir de 2025. Fala, Antônio. Toda essa conversa, Mauro, é tratada de maneira hermética, porque se ela for apresentada como o que realmente é, a rejeição da sociedade vai ser ampla. Vai ser mais ampla ainda quando a sociedade souber que nós continuamos nos últimos dados do mês passado do Tesouro, não, esqueci do órgão do governo, mas dados oficiais, 748 bilhões de reais foram pagos em 12 meses de juros para o 0,1%. Cabe aí dois orçamentos da saúde anuais e um orçamento e meio da educação juntos, dois mais um e meio. Essa tabela mostra o seguinte, o governo, os técnicos do Ministério da Fazenda, dizem que querem abrir espaço no orçamento, aquela lógica das duas esferas, eles querem diminuir aqui a esfera da educação e saúde, porque eles dizem que assim vai abrir espaço para outros gastos, quando, na verdade, o ideal, o correto, é abrir, acabar com a tranca. Então, eles estão dizendo, volta, por favor, o gráfico, eles fazem vários cenários, porque eles querem substituir os pisos constitucionais, as conquistas históricas da saúde e educação por outras fórmulas. Então, cada barra aqui significa outras fórmulas, não é o caso de discutir tecnicamente quais seriam essas fórmulas. Mas na fórmula mais otimista para o cenário deles, vai se abrir um espaço de 131 bilhões de reais, já em 2013. Esses números aqui são cumulativos, então, calculei lá, uma soma simples, ao longo de uma década, seriam 500 bilhões. 500 bilhões equivale a três orçamentos do Bolsa Família. Então... 500 bilhões que sairiam fora da saúde e educação, é isso? Da saúde e educação. É isso, é essa ideia. Por isso que a gente botou o título, que é o título correto, traduzindo aquele... tecnocratez que tem aí embaixo, significa isso. Quanto a saúde e educação podem perder em bilhões de reais de 2024. Você imagina. Eu te sugeriria, Mauro, porque é importante para concretizar mais esse dado, esse gráfico, apresentar um outro, que é um estudo muito importante do IBGE, que, por coincidência, foi publicado na mesma semana, comparando os gastos de saúde do Brasil com os gastos de saúde de outros países. Alguns países da OCDE e alguns países da América Latina. É o primeiro gráfico que tem na matéria. Olha aí. Isso aí é a porcentagem do PIB. Então, pode falar, não, está comparando com a Alemanha, mas não é o valores absolutos. Se fossem valores absolutos, as barras seriam muito mais desfavoráveis para o Brasil. A porcentagem do PIB que cada um, o país, aplica na saúde. Então, você vê, deixa eu até botar os óculos aqui, você vê, Alemanha, 12 e pouco por cento. França, não, 13% quase em 2021. França, mais do que 12%. Reino Unido, mais do que 12%. Média da OCDE, quase 10%. Chile, quase 10%. Colômbia, pouco mais de 8%, 9%, mais ou menos. Só o México, nos casos aqui, tem menos que o Brasil. mais. Ou seja, isso mostra que os valores aplicados em saúde no Brasil ainda estão muito baixos. Mas o mais chocante não é isso. É a comparação entre a barra azul e a barra laranja. Por quê? Na Alemanha, por exemplo, quase a totalidade, a barra azul, preenche quase todo o espaço. É gasto público. O gasto das famílias é a barrinha laranja. Ou seja, quase todo. Eu fiz o cálculo, não lembro aqui o dado exato. De cada mil reais que se gasta em saúde no Brasil, aproximadamente 600 reais é a população que gasta, a população brasileira, que não é das mais ricas do mundo. Na Alemanha, são 150 que a população gasta. 850 são gastos pelo Estado. Você veja aqui o milagre que o SUS realiza. porque nós conseguimos ter um sistema público de saúde aplicando 4% do PIB, o Estado, a aplicação pública do Estado de 4% do PIB. Enquanto que a Alemanha é 11, quase três vezes mais. A França é 10,4, duas vezes e meia mais. A média da OCDE é 7,4, quase o dobro do Brasil. O Chile é 5,9. A Colômbia é 7,1. Sendo que China e Colômbia não têm sistemas públicos de saúde. Os três países anteriores têm. Então, você veja o absurdo. Esses dados do IBGE mostram que o esforço do governo tem que ser fazer subir essa barrinha azul aqui. Tem que ser... Nós estamos escrevendo hoje num site que chama Outra Saúde Ligado a Outras Palavras o desafio do cuidado intermediário. O SUS é excelente nos médicos de família, nas equipes de saúde básica e excelente na autocomplexidade. Se você infelizmente tiver um câncer é melhor você ir no SUS do que você ir num hospital privado. Mas o SUS tem um gargalo na atenção intermediária. É muito difícil um exame muito difícil uma consulta com um médico especialista. Então, subir essa barrinha significa que as pessoas poderão recorrer mais ao SUS. Aqueles que já recorrem 150 milhões de brasileiros tem só o SUS poderão ser melhor tratados. Parte da classe média poderá deixar o plano de saúde. Ô Antônio, a gente... Eu vou ter que sair agora para começar um outro programa que a gente tem na sequência daqui a um minuto o Fórum Global. mas eu queria... Só deixar registrado aqui um dado que eu acho muito alarmante. Tem um levantamento de quanto naqueles seis anos de governo desde o golpe de 2017 até 2023 ano passado quanto se perdeu na saúde e na educação por conta do teto de gastos que foi quem... Que foi o mecanismo que restringiu esses repassos constitucionais. Então, olha só. Só na saúde 45,1 bilhões em verbos federais foram perdidos foram deixados de ser investidos. E na educação 7,2 bilhões. Na época ano passado o ministro Fernando Haddad quando estava se discutindo a questão do arcabouço fiscal ele falou o seguinte textualmente como a gente está saindo de uma regra muito rígida que retirou muitos recursos retirou muitos recursos da saúde e da educação precisamos imaginar uma transição para o novo arcabouço que contemple a recomposição das perdas dos dois setores. Então, eu fico assim alarmada. Eu acho um grande que é um grande retrocesso que a gente esteja discutindo agora não essa recomposição a restituição e talvez até uma ampliação da salvaguarda anti-golpes porque está provado na história que o golpe de 2016 e a sequente eleição de Bolsonaro tirou mais de 45 bilhões da saúde e quase 8 bilhões da educação. Então, é um alerta que realmente precisa ser feito porque é muito grave isso que está acontecendo. Pois é. Isso mostra que a gente já vem de uma situação de penúria. Nós precisávamos justamente reverter. O teto de gastos era pior do que a regra atual porque o teto de gastos era crescimento zero da despesa pública mas agora é crescimento 2,5% ao ano sendo que no governo Lula que foi o governo Lula 2 o mais bem sucedido o gasto público cresceu 6% ao ano é mais do dobro entende? Nós precisávamos para repetir o governo a melhora do serviço público no governo Lula que foi real de 6% pelo menos sendo que o Brasil está empobrecido está mais empobrecido por quase uma década de golpe então precisava crescer mais do que isso e nós temos essa restrição essa ameaça agora. Isso. Está fechado seu microfone Mauro. É Mauro não estamos te ouvindo Mauro não estamos te ouvindo Já fechado o microfone eu vou falar nós precisamos encerrar agora a Ana até já saiu para o Fórum Global hoje começa as 9 horas todo dedicado à situação lá do Oriente Médio evidente hoje mas queria te agradecer demais foi uma aula uma alerta um esclarecimento para todo mundo em relação ao que está acontecendo com a educação e saúde desse país não é Rebeca? Exatamente eu sempre trago a vivência aqui rapidinho olha minha filha dois anos atrás ela caiu há dois anos ela caiu na escola e machucou o dentinho Mauro a criança ela tinha três anos ela machucou o dente e eu fui no postinho de saúde para tentar passar ela no dentista sabe quando foram me ligar retornando a sua consulta Antônio? Faz duas semanas ela já até trocou o dente já até entendeu? Faz duas semanas que me ligaram para passar na consulta com o dentista foi? Você vê é o processo de subfinanciamento do SUS é o choque de realidade eu acho que o governo tem que tomar nós podemos corrigir tem uma série de déficits as pessoas muitas muitas das pessoas que se entusiasmaram com o governo estão perdendo um pouco o entusiasmo mas é tempo de corrigir ainda tem que corrigir e não apresentar essa emenda e começar a discutir a quebra das trancas do arcabouço fiscal para mim é a medida mais imediata obrigado Antônio até a próxima sempre que você vem aqui a gente mergulha num tema e sai muito enriquecido enriquecido eu que me enriqueço com o debate de vocês até a próxima vai